Deus, sara esta nação, com o teu poder, com o óleo da sua unção. Deus, sara esta nação, com o seu poder, com o óleo da sua unção. Um dia, Deus olhou para esta nação, e por ela se apaixonou, de uma forma especial. Um dia, Deus olhou para esta nação, e por ela se apaixonou, de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Boa noite, meus amores, boa noite, minhas flores. Vamos refletir? Gente, não lêem pelo que eu cantei, assim, improvisado, tá, gente? Porque a voz não está dando, já faz tempo que eu não canto mais. Mas, Deus colocou no meu coração hoje, para cantar um pedacinho deste hino. E para ler uma palavra aqui em Romanos, com vocês, que diz assim, Romanos 15, Romanos 15, se alguém quiser aí depois ver, tá? 15, 5, diz assim, Ora, ó Deus, de paciência e consolação, vos conceda o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Ora, ó Deus, de paciência, conceda a nós mesmos o mesmo sentimento, uns para com os outros, sentimento de paz, meus queridos, sentimento de amor, sentimento de paciência. Eu estou aqui para refletir com vocês, um pouquinho sobre a situação que nós passamos, esses dois, três dias, que começou tudo isso. Tá sendo difícil, tá sendo difícil, mas, como diz, que Deus sara essa nação, Ele vai sara essa nação. Deus sara essa nação, com o teu poder, com o óleo da sua unção. Eita maravilha, gente! Que palavra maravilhosa! Né? Quando nós orarmos, acreditarmos e nos convertemos nos nossos maus caminhos, Deus virá e vai sara essa nação. Né? Não só nós, mas todas as nações. Que Deus, quando Ele colocou, quando Ele olhou para a terra, que ela era vazia, ela viu um potencial naquele vazio, naquele vácuo. Né? Ele viu um potencial. E nos criou a imagem e semelhança dEle. Nem os anjos tiveram a benevolência de ser a imagem e semelhança. Os anjos sentem ciúmes do ser humano, porque Ele é a imagem e semelhança do nosso Senhor Deus. Nós somos a imagem e semelhança do nosso Senhor Deus. Então, rapidinho, eu quero deixar esse versículo. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo o Cristo Jesus. Vamos ter o mesmo sentimento de paciência que o Senhor Deus teve conosco. Então, vamos ter paciência com tudo o que está acontecendo. Vamos ter paciência com o governo, vamos ter paciência com o cientista, com os médicos. Vamos ter paciência uns com os outros. Gente, porque o nosso Deus, Ele vai sair à nossa nação. E um dia nós vamos poder ver que Deus, Ele é um Deus poderoso, que tudo Ele permite, mas também Ele dá a solução. Não vou dizer para vocês aqui que tudo será maravilha, tudo será flores, porque a palavra mesmo diz que a gente vai sobreviver para nós muitas coisas, muitas tribulações, mas o povo de Deus, Ele tem que aguentar. Lá atrás, o povo do Senhor, Ele era jogado aos leões. Eles eram jogados aos leões, nas arenas. Entendeu? E eles morriam glorificando ao nosso Deus. Eles morriam glorificando ao nosso Deus. Por isso, às vezes, a gente pensa, mas por que o cristão está passando por isso? Por que o cristão também está sofrendo isso? Sendo que, às vezes, as pessoas entendem a palavra erradamente. Que o cristão aqui não teria os seus momentos de tristeza, angústia, de sabor, e que nós também não morreríamos com doenças, que não morreríamos, que não ficaríamos doentes, que só seríamos sarados, 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 sarados. Não é assim. Porque lá atrás, o povo de Deus, eram massacrados. Eram jogados aos leões. Os leões soltavam eles no meio da arena ali, e soltavam as jaulas dos leões, e ali eles comiam, sabe, os cristãos. E eles morriam glorificando ao nosso Deus. Tem muitos filmes antigos sobre isso. Sabe? Muitos filmes que relatam isso. Então, eu quero dizer pra vocês, esta noite, é difícil. É difícil. Mas Deus, Ele sai numa nação. E Deus, Ele é benigno. Ele é justo. E Ele é poderoso. E Ele pode tudo na nossa vida. Eu estava meia triste, meia passando assim por... Isso tudo que a gente vê, né? Pessoas que estão passando fome, morrendo, e tudo mais. Só que nós temos que ter uma fé. E lembrar que Deus sara esta nação. Um dia, Deus olhou para esta nação, e por ela se apaixonou. De uma forma especial, Ele se apaixonou por nós. A nação é você. Você não entendeu ainda o que eu estou querendo falar? Você é a nação. Ele se apaixonou por você. Entendeu? Não é a nação. Nossa nação. Sabe? A nação que eu estou dizendo para você aqui é você. Ele se apaixonou por você. Tá? E... derramou o óleo da unção dele. Sabe? Liberando do poder dele. Então, eu sou uma nação. Você é uma nação. Que está aí. E que acredita. que a nossa nação, Brasil, que a nossa nação, Brasil, vai passar. E Deus vai colocar a mão e apaziguar. Mas a nação que Ele olhou e que Ele se apaixonou foi você. Você é a nação que Deus se apaixonou. Então, vamos ter paciência. Como diz aqui, né? Nesse versículo. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Vamos ter paciência. Vamos esperar. Você é uma nação. Tá? E Ele se apaixonou por você de uma forma especial. Ok, meus amores, minhas flores? Com essa reflexão, eu quero dar para vocês um bom final. Estou aqui no meu quarto de novo, viu, gente? Aqui, uma luz aqui, clareando aqui, meia luz para falar com vocês. Tá bom? E que vocês fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. E que todas nós, que somos uma nação, sejamos sarado pelo nosso Deus. Amém? Deus que abençoe vocês.